Hoje iremos conversar sobre o Deus Cris. Eu despertei o meu recentemente, ele tá com essa build aqui, 1, 2, 1, 4, tá... muito flop. Mas gostaria de compartilhar a experiência que eu tive jogando com o Deus Cris, que cara, ele deve ser um personagem um pouquinho mais caro do que eu imaginava. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Ney de Sankseya Awakening, então vamos falar um pouquinho do Deus Cris. Pra começar, referente a suas upskills, essa aqui é bem interessante deixar no nível 5, né, porque ele vai debuffar de 20% pra 30%. Então quando eu testo lá no Duero Sagrado, ele nerfa bastante, mas aqui ele nerfa bem mais ou menos o dano, o Tarnatus ainda consegue me bater bastante. Mas mesmo assim ele tem uma dificuldade de aplicar esse selo de chakra ofuscante no adversário. Porque ele precisa de acerto de status na skill 2, ele precisa de acerto de status também na skill 3, e vai aumentando o acerto de status conforme você vai upando. E é isso que está faltando no Deus Cris aqui pra mim, ele aumentar o acerto de status. Então toda vez que eu jogo com ele, meio que fica muito no aleatório. Tem vezes que ele vai aplicar bastante debuff, tem vezes que ele não vai aplicar bastante debuff, e aí flopa. Porque se ele não está ali pra reduzir o dano, né, a cura dos adversários, é meio que, o que você está fazendo aqui? É tipo, isso não é um ataque base, não conta, né, mas enfim. Tá aí, mas eu queria deixar ali um 3, 3, 5, eu até comprei aqui, vou começar a comprar o volume de habilidade dele. Tem um 3 no momento. Então eu vou gravar aqui pra vocês uma game, fazer umas lutas com vocês do Deus Cris, mas quando eu deixar o meu 1, 3, 3, 5, né, eu vou começar a trocar no volume de habilidade dele. Tanto na troca limitada, quando vier as skills dele, quanto também na arena de honra, vou comprar. E será, daqui um mês talvez, tem um novo vídeo aí do meu novo Deus Cris, pra ver se ele vai melhorar realmente ou não. Agora eu vou fazer um pouquinho de PVP com vocês, pra vocês verem ele flopando, ou não, talvez eu pode imitar que tem vezes que ele, bem poucas vezes, pode ser efetivo. Eu estou banindo o Thanatos, porque, tipo, tá causando muito dano em mim esse rombado, aí pelo menos qualquer canon dá pra eu dar uma curada com o Hypnos, ou estacar com o Shun, né. O cara tem um Hayakus aqui também, temos um Milo Divino, Banir o Thanatos, tem um Artemis, leva 70, né, vou pegar a vaquinha, vou pegar a vaquinha. O XP dele acabou, vai saber. Beleza, nosso oponente, vamos ver se ele vai usar build brilho aqui, deve ser build brilho. Mas poderia ser a caça também, né, mas ele está usando brilho. Enfim, vamos ver se pelo menos a PSQ aqui está legal, né. Ó, o canon não é Jamiel, né, 1-4 não rola, 1-4, 1-3, ó, esse build estranho. Mas vamos ver aqui o que acontece. Se a gente já elimina aqui o canon dele e tal. Ou o Yoga Dourado, né, um dos dois. O que ele vai querer sacrificar? O bom do Deus, o Chris, como ele ataca em área, sempre aparece aqui o Milo, né, mas todas as vezes que eu enfrentei Milo Divino, que eu joguei aí duas lives com o Chris, duas não, foi três lives de uma a duas horas, todos os jogadores de Milo baniam meu... baniam meu Thanatos. Então, beleza, o que que acontece aqui? Está vendo esse selo amarelo? O selo amarelo está pegando quase ninguém, velho. Aí vamos pegar pelo menos quatro alvos. Está muito pouco. Tá. Vamos aqui na Artemis. Ela cura, né. E ela tirou uma energia minha, né, essa vaca. Aí eu peguei um de energia ali. Para ativar o cano, né. Porque aí está as energias tudo daorinha aqui, né, para usar o cano e tal. Vamos ver do que que o Milo dele está aqui. Está full 4, de Kimera. O selo divino dele está... Ah, o selo dele está tipo o meu também. 4, 5, 2, 5. Ah, é, né. Ele deu dois ataques básicos com o cano. Aí acabou com o selo, né, velho. Eu não tinha previsto essa jogada do Shadow. Aí foi no bici minha. Mas vocês não se importam, né. Eu quero facilitar um pouquinho para o nosso oponente. Beleza. Vamos ver se eu consigo eliminar o Yoga. Acho que eu não vou eliminar o Yoga, não, né. Mas aqui a gente já vai travar aqui. Beleza. Ele não foi em quem eu gostaria, não foi. Mas vida segue. Vamos ver o que que ele vai resistir. Resitou Juni e vai cancelar aí. Não sei se isso foi uma boa jogada do nosso oponente. Não vamos criticar o nosso oponente por fazer jogadas estratégias duvidosas. Ele tá mais curando que batendo em mim, mano. Não, cara. O cano para dar ataque básico tem que estar level 5. Alguém conhece esse cara para passar essa informação para ele? Aqui, ó. Já selei permanentemente o nosso Yoga aqui, ó. Mas o Yoga, infelizmente, ele ainda tá com... Como se diz? Ele ainda não tá debufado, né. Pra você saber quem tá debufado, tem que ter os três trequinhos. Tem um desacelerador, né. Aqui aí tem desacelerador... Desacelerador por causa do Quimera, né. Aqui, ó. Lendo a skill dele aqui, ó. Se o Cosmo do A foi inutilizado, o ataque é... Fica muito confuso esses skills aqui do... Do nosso amigo. Mas é que o Cosmo tá inutilizado da Artemis, né. Tem que dar vários ataques o Chris pra ser mais efetivo. Ou você coloca um Chris com muito acento de status, com bastante upskill, né. Finalmente, pereceu. Botou eu pra dormir? Botou, mas pereceu. Já me acordou, Kitosko? Deixa eu pensar aqui. Vamos, Shun! Tá difícil, hein. Cara, olha só. Estamos na rodada 3, ainda não... Ele não... Cara, ele não ativou... Até agora o... O debuff dele, né. De menos de 20% de ataque. Não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. É, então ganhei aqui, tipo... Ele usou o Jacinto, né. Pra reduzir o dano dos oponentes. Mas... Só isso, praticamente. E um pouquinho do selamento de Cosmo em alguns. Olha, ele não ficou com medo do deus Chris. Olha lá, agora ele aplicou o selinho amarelo em ninguém, velho. Isso tá muito flop, cara. Ah, difícil, hein. Aproveita esse momento que a galera está entrando aí na luta, né, pra eu ver se consigo mostrar o Chris mais eficiente, que tá difícil aqui. Não esquece de chamar o canal com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Essa aqui vai ser a última tentativa. Se o Chris não quiser mostrar o seu potencial, que fica sem mostrar o seu potencial também. Que tá tenso, viu. É, o lance que ele tá com 25 controles no time dele. Isso vai complicar a minha vida? Com certeza, né, né. Mas a gente vai ver o que que acontece aí. Mas o importante é que a gente quer ver... Olha, ele não foi no Andromeda. Ficou com medo do Chris, gente. Ah, nem... Ah, nem, velho. E o cara tá usando a Nêmona. Sério que tá usando... Não. O cara não fez isso. O cara ficou com medo do Chris. Quê? Sério que eu vou enfrentar o cara com uma arinha agora? Não. Eu me recuso, velho. Eu vou até desistir. Tem que dar uma vitória pro cara, né, que quem sabe ele consegue subir aí de rank mais alto. Vamos usar esse time, então. Dois, três... Cadê? Qual que tá aqui, ó? Falta o Shun M&M, cara. Ah, vai mesmo. Era pra ter Shun M&M. Ah, velho. Fala sério. Era pra ter Lune, né? Mas, enfim. A gente bloqueia um, bloqueia outro. Ah, o cara tá de Ara Shiki, velho. Ele mudou o time todinho. Os caras tão forçando muita amizade aqui. Vamos ver se o Ara Shiki do cara não me eliminar. Por que o cara tá batendo no Chris? É de patia. Aí, ó. O Chris agora ele anulou aqui o Cosmo do nosso amigo. Agora o Chris foi bom. Ó o tanto de cilho amarelo que ele aplicou. Olha, acho que já vai poder me dar uns tapas já na cara na rodada 1, velho. Que loucura. Olha, cara. Já me deu um Antônio na rodada 1, velho. Mas ainda tô vivo. O problema é que aí o Ara Fica purificando, né, velho. Nada a ver isso, purificar. Vamos ver, né, pelo menos sobrou energia pra ele, desta vez, né. Mas na próxima rodada, casa... Nossa, nem sei o que eu faço na próxima rodada. Meu milho ataca depois dele ainda. Nossa, eu vou eliminar essa pessoa de seus, hein. Ó, sério? Ó, queira. Você, ó. Ó, ó. Ó, ó. Enfim, eu não vou jogar mais com o Chris nesse vídeo. Porque tá muito difícil mostrar ele eficiente. Então, quem sabe, numa próxima oportunidade. Porque a galera elimina o Chris. A galera tem medo do Chris. O Chris não faz nada com a galera, velho. Se o Chris fizesse alguma coisa, tudo bem eles baterem no Chris. Mas não. O Chris manda um purificador. Inferno, velho. Mandaram um purificador contra o Chris. Cansei. Então, esse é o vídeo de hoje. Para mais vídeo, temos dos cards. Esses aí na tela. Valeu e fui. Eu achei meio bosta.